Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestidinho aqui, ó, do nosso conjunto Pop It. Esse é ela. Nós vamos fazer o ela hoje, o vestidinho. Olha só que lindo que é. E o próximo vídeo vamos fazer para os meninos também. É um conjunto, esse aqui é ela e ele. Conjunto Pop It. Olha só que lindo que é esse vestido, gente. Olha só que maravilha que é esse vestido. Vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. Mas antes eu gostaria de pedir para você, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então? É rapidinho, vocês vão amar. Vem comigo, então. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Oi, gente. Bora lá, então, fazer o nosso conjunto Verão Pop It. Eu já ensinei para vocês como que faz as estampas lá, né? Mas as estampas vai para vocês, tá? Mas se vocês quiserem fazer outros. Já ensinei como vocês estampar, tá? Se você não viu ainda, aqui no YouTube tem como estampar, tá? Eu ensino como fazer as estampas, né? E lá no Instagram da Tendência Pet e da Animania Pet tem como eu estampei, eu coloquei as estampas, tá? Então, segue a gente lá e já acompanha lá o videozinho. Então, vamos lá. Esse molde aqui é o das costas, tá? Aqui a gente já sublimou. Você vai cortar uma vez dobrado, tá? O molde é assim. Não sei onde é que foi parar o molde, mas o molde das costas uma vez dobrado, tá? Aí, aqui você vai colocar a estampinha, tá? Que você escolher, ok? A frente, uma vez dobrada, esse molde aqui é o molde do laço, tá? Uma vez dobrado. Esse molde aqui é o molde onde a gente vai colocar a sainha, pegar as sainhas, tá? Uma vez dobrado. E aqui, as sainhas, né? Eu vou fazer com três saias, mas vocês podem fazer com mais, tá? Aqui no molde eu coloco cortar três vezes no tecido principal, que é esse aqui que a gente estampou. Eu mostro lá no nosso Instagram, né? Como que a gente fez. E duas vezes na organza. A organza é opcional, tá? Pode ser organza, pode ser tule, mas é opcional. Não há necessidade, tá? Se você não tiver, aqui a gente vai fazer sim. Eu também vou usar esses pompons aqui, ó. Tá? Pra colocar no laço. Isso aqui tem pra vender, tá? Ele separado. Daí, eu só costurei aqui e fiz isso aqui, tipo uma florzinha, tá? Então, bora lá. Aqui, as nossas saias, eu já dei a limpeza na overlock, tá? Se você não tiver overlock, não precisa. É só você fazer a bainha, tá? Aqui, eu já dei as limpezas na overlock pra adiantar o nosso passo a passo aqui. É uma peça simples e rápida de fazer, tá? Se você tem a prensa pra sublimar, você faz na prensa. Se você não tem a prensa pra fazer essa sublimação, você faz no ferro, tá? Ferro de passar. A Siana tem aí no canal dela como que ela faz a sublimação. Então, pode seguir a Siana aí, gente. Ela dá ótimas dicas de sublimação no ferro também, tá? Ela ensina tudo certinho, tá? Esse, essas estampas aqui, vai pra vocês, tá? Na A4, setinho, que é só vocês estamparem no tecido como eu ensino lá. O tecido que eu tô usando aqui é PA, tá? 80 por 20, tá? É 80 por 20 PA pra pegar a sublimação, tá bom? Então, bora lá. Vamos pegar as nossas sainhas aqui e vamos fazer a bainha, tá? Como eu já disse, eu já fiz as limpezas no overlock. Então, aqui é só você dobrar aqui e ir fazendo as bainhas. Aqui, a gente dobra aqui e vai fazendo a bainha. Se você quiser colocar uma sianinha aqui, né? Um babadinho pra ficar bonitinho, você pode enfeitar conforme você achar melhor, tá? Um babadinho pra ficar bonitinho, tá? Um babadinho pra ficar bonitinho, tá? A bainha, vamos fazer das outras agora. Um babadinho pra ficar bonitinho, tá? 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 Um babadinho pra ficar bonitinho pra ficar bonitinho, tá? Mais uma pronta, vamos fazer outra. 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 Aqui, as nossas sainhas com as bainhas prontas. Assim. Agora, vamos franzir elas, tá? Vamos franzir as nossas saias, tá? Você pode franzir aqui ou franzir na overlock, tá? Eu tenho um vídeo aí no YouTube mostrando como que franzir na overlock, também tem um vídeo lá no nosso grupo de alunas que eu mostro como você franzir na overlock, tá? Em alguns vídeos de vestido eu mostro como franzir aqui na reta, tá? Mas, pra ir mais rápido, eu vou franzir na overlock, já volto pra mostrar pra vocês como que ficou, ok? Aqui as três saias franzir, tá? Vamos pegar esse molde aqui, tá? Esse molde aqui. E vamos pegar as nossas saias aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Vamos colocar as nossas saias aqui. Começar com essa aqui de baixo, tá? Vamos fazer aqui. Fazendo essa curvatura aqui, tá, ó. Essa curvatura aqui certinha, tá? Bora lá, então. Vamos lá. 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 Uma das saias já pregamos, agora vamos pregar outra. Aqui fazemos o mesmo contorno, tá, gente? Tá? Aqui vai ficar... Sobrar a saia, a gente vai fazendo preguinhas, tá? Ó. Vai colocar aqui, ó, que fique retinho aqui, ó. Tá? E aqui a gente vai fazendo preguinhas. Colocar aqui, que fique retinho aqui também. Se preferir colocar um alfinete, você coloca um alfinete, ó, tá? Pode ir colocando alfinete. Tchau. 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 Amém. Então, ó, aqui eu coloquei alfinete e agora eu vou pregando, tá? Ó, aqui eu vou pregando. Agora eu tiro os alfinetes. E agora, aqui a última, tá? A última a gente vai pegar aqui em cima, tá? Ó, aqui. Vai ficar bem franzida essa última aqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a outra, ó. Tá? Vou colocar aqui certinho. Coloca um alfinete. Fica o mesmo tamanho de um lado para o outro. E aqui a gente vai aumentando o nosso franzido, tá? Ó, vai dando uma dobra aqui. Dobrinhas gradualmente parecidas, tá? Vai dar do mesmo tamanho de um lado para o outro. E é só pregar. Vem. 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 Vamos lá. Vamos lá. A gente vai pregar a nossa sainha ali, tá? Respeitando essa curvatura. Tá? Medir bem no meio aqui. Tá? 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 Fazer um pique. E no meio da nossa peça aqui, fazer um pique. Pique com pique aqui. Vamos colocar um alfinete. E aqui a gente vem pegando a nossa saia. E aí? 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 Eu vou no overlock da acabamento aqui. E já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Ok? Ficou assim. Agora a gente vai... Três ponta aqui, tá? Três ponta aqui, tá? Aqui, costurando a batida, a gente vai fazer o nosso laço. Tá? Aqui, gente. Aqui, vamos passar uma costura aqui. Isso aqui eu aprendi. Alguém mandou um vídeo, tá? Olha só. Aí vocês já puxam aqui, ó, pra cá. Já vão virando. Tá? De cada um. Então, eu vou passar um pedaço aqui. Isso aqui é bom, essa dica é boa, quando vocês estão fazendo uma peça pequena, né, uma RN, por exemplo, vocês já vão fazendo e virando aqui. E aqui já tá virada a nossa peça. Agora, vamos colocar aqui pra dentro. Ficou assim, em reserva, vamos pegar agora um pedaço de fita de cetim. Sobramos pra cá e pra cá. Tá? Então, vou passar uma costura aqui no meio. Isso. E esse aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Fizemos esse aqui, esse aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos colocar em cima. Vamos fazer a mesma coisa. E agora, vamos pegar esse laço aqui, ó, tá? Aí, você pode colar, pode pegar assim como eu vou pegar, tá? Aí, eu interno a vocês. E aí, eu interno a vocês. E aí, eu interno a vocês. Então, assim, agora a gente vai colar aqui os nossos contornos. E as nossas costas estão prontas. E aí, eu interno a vocês. Agora, a gente vai pegar as nossas frentes. A nossa frentes aqui. E aí, eu esqueci de falar pra vocês, mas vocês vão usar também a ribana, não lembro se eu falei, tá? A ribana, vocês vão ver a cor que mais combina, né? Que vocês podiam estar usando aqui. O roxinho, o verde, o azul, o laranja, o amarelo. Mas, eu optei pelo vermelho, tá? O rosinha, né? Que vocês podiam estar usando. Eu optei pelo vermelho, tá? Mas, aí, vocês vêem qual combina mais, tá? Então, bora lá. Vamos fazer. Pegar os nossos ombros. Pegar um dos ombros, tá? Esse passo aqui, você pode fazer no overlock, tá? Vou lá, passar o overlock aqui e já vou. Aqui, passada o overlock, a gente vai passar a ribana no decote, tá? Ribana, dois centímetros, tá? Você corta. Você vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez aqui pra dentro e uma vez no meio. Pra abraçar aqui, ó, tá? Ó, ok? Eu vou fazer com a linha vermelha, a linha branca mesmo. Mas, você troca a linha pra fazer com a linha vermelha, tá? Pra ficar bonitinha, tá? Dá uma leve puxada aqui. O bom é você fazer pique pra você colocar a tua etiqueta, tá? A dica que eu dou de etiqueta pra vocês é vocês sempre colocar a etiqueta aqui, tá? No pescoço. Porque fica mais fácil de você achar a etiqueta, tá? Você achar o tamanho na hora de vender pro teu cliente. O que você colocar no lado, né? Então, aqui no pescoço fica mais fácil de você tá achando o tamanho. Por que o teu cliente mesmo tá visualizando o tamanho da peça a hora que for comprar, né? Eu sempre gostei de colocar a etiqueta aqui, tá? Sempre gostei de colocar a etiqueta no pescoço, onde fica mais fácil a visualização. Dá uma leve puxada, tá? Dá uma leve puxada, tá? Aqui, vamos juntar aqui, ribana por ribana e fechar o outro lado do membro. Também, tá? Você pode ir na overlock pra dar acabamento aqui, tá? Ou pode deixar assim mesmo, tá? Eu vou lá, dar acabamento e já volto. Aqui, dado o acabamento aqui no pescoço, a gente vai passar ribana. Ribana aqui na cava dos braços aqui, tá? Vou passar ribana aqui na cava dos braços. Ribana, dobra uma vez pra dentro, uma vez pra dentro. E veste aqui e coloca aqui dentro a nossa peça. Uma leve puxada também. E aí? Se inscreva no canal. 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 E agora, vamos passar ribana aqui, ó. Aqui embaixo, tá? Na parte da frente. Dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. E aí... E aí... E aí... E aí... Então, ficou assim. E aí... Fechar os lados aqui, ó... Ribana com ribana aqui. E vamos trazer até aqui embaixo, ó. Até aqui na saia, tá? E aí... E aí... E aí... Ribana com ribana aqui E vamos trazer até aqui embaixo Até aqui na saia também Esse é um tamanho 3, tá? E ficou assim, ó Você poderia já terminar ele aqui, né? Você virava aqui, poderia virar aqui E já passar um acabamento aqui E tá feita a peça Eu vou no overlock Dar um acabamento aqui pra daí a gente vir Dar um acabamento aqui pra daí E a gente vir finalizar aqui Pra espontar aqui o lado pra finalizar a peça, tá? Já voltando Dado o acabamento aqui A gente vai virar a nossa peça Vamos virar a nossa costura aqui, ó E rebater ela, tá? Isso é só um reforço É só um reforço pra peça, tá? Ó Vamos virar aqui E vamos vir rebatendo ela aqui, ó E a gente vai virar aqui, ó E aí Fiz a coisa do outro lado. Vira aqui para o lado da saia. Vira aqui para o lado. E até aqui, gente, o nosso vestidinho pop-it. Olha só que vem verão. E aí, você pode fazer um lacinho para o cabelo, combinando. E ficou assim. Agora, no próximo vídeo, a gente vai fazer o do piazinho, do menino, né? Que é um conjunto, né? É menino e menina, né? Pop-it. Ele e ela. Vindo, né, gente? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Né? Lembrando que essas estampas aqui vai para vocês em PDF, para vocês estarem fazendo, né? Essas estampas de vocês, tá bom? O tecido PA, PP, vocês podem estar adquirindo lá na Felipe Malhas, tá bom? Branco, para vocês conseguirem sublimar, tá bom? Então, beijinhos para vocês que torcem por mim. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet, tá, gente? Bora caprichar aí nas roupinhas de verão, tá? Roupinhas confortáveis. Que todos os papais, todas as mamães gostam de dar aquele passeio final da tarde com os bebezinhos de quatro patas. E gostam de mostrar eles bem vestidos, né? Então, bora caprichar com roupinhas leves, tá? Roupinhas de verão, tá? Para eles estarem arrasando. Gente, bora fazer aí. Lacinho combinando com os vestidinhos também, tá? Não esqueçam de fazer os lacinhos combinando com o vestidinho para você estar fazendo aquela venda acolpada, aquela venda junta, tá bom, gente? É com essas dicas aí. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês. Até a próxima. Beijos. Tchau.